A CIDADE NO BRASIL Brabo, brabo! Brabo, brabo! Passa, cara! Ei, Massim, brabo! Gota, gota, gota! Gota, gota! Bravo! Bravo! Aşık yukarı! Muito obrigado. Coloca! Coloca, gole! Gol! Anda Laksa! Falar! Falar, falar! Falar que fun sois! Brava, Monsinha! Brava, Monsinha! Gol! Está bom! Galinha, mano! Falar! Falar! Afeira! Brava! Gol! 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 Galvão! Parque Marqueira Derczinho � ног em cima Gol! 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 O que é isso? Boa! 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 Cheio! Cheio! Cheio!